Oração do Ângelus O Ângelus é uma oração muito antiga que faz memória a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora e é costume rezá-lo às seis da manhã, ao meio-dia ou às dezoito horas. Quem não puder aguardar este horário pode rezá-lo ao levantar, na hora do almoço ou ao se deitar. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vô-lo suplicamos, a fim de que, tendo conhecido pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão, morte na cruz, e sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Isso volopedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.